A gente abre a edição de hoje para falar de um dia de campo que o Senar realizou em Varginha, no sul de Minas. O evento foi dedicado aos cafeicultores e muitos produtores da região participaram. Vamos ver. O dia de campo passou por fazendas na região de Varginha. Cinco estações foram montadas em diferentes propriedades atendidas pelo Senar. A ideia do evento é a troca de ideias e informações entre produtores e a equipe técnica. É um momento de crescimento que dá-nos oportunidade para a gente conhecer novas técnicas e também uma troca de experiência. Eu acho que a todo momento isso vem só agregar na nossa produção. E sempre essas oportunidades surgem no crescimento da gente como produtor rural. Este engenheiro agrônomo atende as fazendas da região. A gente tem produtores aqui de toda a região do sul de Minas e é bom esse intercâmbio entre os produtores. Além do produtor vir, está buscando conhecimento, essa troca de informações. Então cada região às vezes tem um manejo diferente a ser feito e o produtor vem conhecer novas tecnologias. No dia de campo foram mostrados diversos tipos de manejos para a cafeicultura. A gente visitou essas lavouras para a gente estar vendo manejo de poda, manejo de safra zero, renovação de área. Aqui a gente está vendo também terreiro suspenso, que é o manejo de pós-colheita, irrigação. Então o intuito do evento é estar mostrando para o produtor diferentes manejos que foram realizados para ter altas produtividades. Uma das estações do dia de campo foi na propriedade deste cafeicultor. Ela não é propriedade, foi muito bom, foi representação dos secadores estáticos, onde foi construído pelo próprio produtor. Então a gente veio mostrar, trazer uma tecnologia nova da questão do secador estático e uma tecnologia barata, onde o produtor próprio pode estar construindo o seu próprio secador. O pessoal gostou muito e vai levar uma qualidade de seca melhor para os seus cafés e com custo baixo. Então o intercâmbio vem para fazer esse papel de disseminar a questão das propriedades, o que elas estão inovando. Segundo o supervisor do Senar no sul de Minas, mais de mil cafeicultores são atendidos pelo programa em toda a região e 30 estão na região de Varginha. O objetivo nosso em promover esse dia de campo foi exatamente isso, pegar todos os produtores que são atendidos do grupo, 30 produtores que são atendidos pelo técnico Guilherme, e mostrar para eles a diversificação que tem dentro do grupo. Produtores que estão com secadores estáticos, caseiros, essa troca de lavouras que são irrigadas, lavouras de sequeiro. Então isso aí é um dia que proporciona uma troca de informações entre nossos produtores e agrega muito no dia a dia deles. Nesta propriedade, os participantes conheceram a técnica do terreiro suspenso para secagem e produção de cafés especiais. A qualidade da bebida vem em primeiro lugar. Depois do processo de secagem, os cafés, eles vêm aqui para este contêiner e eles ficam ainda por mais ou menos 30 dias. Essa propriedade ainda não começou a colheita, vai ser daqui uns 20, 30 dias. Então os cafés que estão por aqui, vocês podem ver, são cafés da safra passada, cafés maravilhosos, para lá de especiais. Agora tem um detalhe aqui nessa propriedade que chama a atenção. Para deixar o café ainda mais especial, tem o que? Tem música por aqui. E música clássica da melhor qualidade? Tiago, me conta para que isso? Existem alguns estudos que mostram que a música acalma. E é o melhor agrupamento das células de água. E sabendo que o café ainda tem água na sua formulação, a gente usa essas músicas para tentar melhorar a qualidade desses cafés no melhor agrupamento das células de água. Então eles ficam aqui por 30 dias ouvindo música clássica? Mais ou menos 30 dias ouvindo música clássica. E é por isso, minha gente, que os cafés são pontuadíssimos, né Tiago? Sim. Hoje nós temos uma linha de cafés especiais com alta pontuação. e pretendendo esse ano melhorar mais ainda esse processo. Então a gente vai ouvir aqui mais um pouquinho dessa música, para que esses cafés tornem-se ainda mais especiais. Além das estações, os cafeicultores também assistiram palestras. Entre os temas, o cooperativismo, mercado e história da cafeicultura na região. E para os cafeicultores da região que têm interesse em participar do ATG, o Cicobi Credivar disponibiliza algumas vagas. Credivar, pensando na capacitação de seus produtores, hoje nós estamos aí com mais uma parceria, né? Que seria o Senar, a Credivar, com esse programa ATG, que é Assistência Técnica e Gerencial. Nós estamos aí terminando de formar duas turmas. Uma em Três Corações e outra em Perdões. Caso alguém tenha interesse, nos procure que ainda restam algumas vagas ainda. Corações e�ду. Música